Mas por que o Neymar não bateu o pênalti? Aí eu já passo a bola pra Cauã, Jojo e Fred. Não, ele tinha que ter sido o primeiro. O Neymar é o primeiro. Eu tenho toda a razão, Jojo. Que isso, gente? Ele já começou errando aí que ele tirou o Vinícius Júnior. Ele não tinha que ter tirado pra botar o Rodrigo. Concordo. Que isso, cara? Garoto imaturo pra bater pênalti. Não existe isso. O primeiro joga muito, mas o Vinícius estava bem. Não, mas é garoto, não é. Como é que ele vai tirar a paquetada do negócio pra botar outro? Não existe isso. Eu tô indignado. Desculpa, eu não vou ficar hoje no programa, não. Eu quero que o Tite vai pra... Não, calma. Não, eu vou me retirar. Por que, Jojo? Não é possível, cara. Eu quero virar amiga do Neto. Não é possível. Isso é uma falta de respeito. Ele deu as costas pra gente. Entendeu? O povo gastando três vezes e pouco pra comprar uma blusa. Pra todo mundo vibrar a favor do Brasil. E ele vem me fazer uma palhaçada dessa, cara. Ele tirou o Militão. O Militão tava arrasando ali. Tirou o Militão, deu mole. A Croácia foi lá e fez gol. Ele toda hora tava defendendo. Tô errada? Eu não entendo de futebol, mas quem viu o jogo, viu que o negócio tava... Poxa! Você até tá da razão, Jojo. Quem jogou? De nada. O desabato, o Jojo todinho. Não, do brasileiro. Do brasileiro, foi o que eu falei. Do brasileiro. O Militão não tava defendendo a bola ali? O garoto saiu. A Croácia foi lá. Pimba! Isso é defender a bola? O quê? Isso. Pá, pá, pá.